Bom dia, hoje é dia 16 de dezembro de 2021. Aqui estamos na antiga fileira mais famosa no mundo. As pitaias começaram a brotar. Eu deixei uns 30 dias, sempre planto a seco. Nunca plantei uma pitaia enraizada, enfim. Agora enraizaram e agora, eu digo a seco, sem adubo. Agora eu coloquei adubo, larguei os estercos de galinha e umas caçambadas de matéria orgânica, folha seca, que a gente varia o pátio. E vou largar mais algumas caçambadas, aí vai apodrecendo. Para vocês que estão entrando agora no meu canal, eu nunca plantei uma pitaia enraizada. Planto a seco, elas vão enraizando. A seco eu digo sem adubo também, só depois que eu coloco. E agora elas começaram a brotar. Ali eu não finalizei, vou tentar fazer hoje. Porque eu vou trabalhando uma horinha, depois na outra semana, e aí vai indo. Agora está brotando. Aí elas até desidrataram, como eu plantei plantas grandes. Elas desidratam um pouco. Mas no momento que enraizou... Ó, tem até botão da Cometa Halley, como geram os galhos adultos. Aqui é golden. É um saladão. Aí a princípio eu vou deixar só um. Aí eu tenho que fazer passar aqui. No momento que passou, ambos os lados. Aí já não tem mais problema. Aqui tem umas top 3. Todas estão brotando agora. Agora vai. É isso, gente. Pouco a pouco eu vou ajeitando novamente. Basta começar um dia, né? Mas é isso. Um bom dia a todos vocês. Até o próximo vídeo. E tudo que há de bom para vocês aí. É isso, gente.